Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre os looks dos inscritos no Rock in Rio. Vocês me pediram pra gravar vídeo de looks pro Rock in Rio e tal, mas já tem um vídeo que eu postei esse ano aqui, que foi de looks pro Lollapalooza, que lá eu falo sobre looks pra festival de banda nesse ano. Então não tinha por que eu fazer um vídeo falando sobre o mesmo assunto, mas pra não passar em branco, agora que passou o Rock in Rio, eu peguei o look de vocês, vocês postaram lá no Instagram com a hashtag de Boa na Moda, me marcaram e aí eu fiz o quê? Selecionei três dos looks de vocês pra mostrar aqui e ficar como exemplo aí, de repente você vai pra um outro festival de banda por agora. Cara, se liga nessas dicas aqui, nos looks da galera, que vocês vão ver que, cara, vai dar bom pra vocês aí, beleza? Então vamos lá. O primeiro look que eu separei aqui foi do Xandão. Cara, me amarrei demais no look dele. Quando tu olha aqui pro look do Xandão, o seu olho vai direto pro tênis dele, que ele tá com a Adidas Street Ball 2019. Cara, esse tênis, ele é muito irado, muito maneiro. E aí ele compôs o look ali, né, pegando a paleta. Eu não sei se ele fez o look pensando no tênis ou ele fez o look e aí colocou o tênis pra fechar. Xandão, me diz aí nos comentários qual foi a sua lógica. Eu acredito que você começou, né, porque, pô, é um Adidas Street Ball, então provavelmente você começou o seu look por ele. E aí ele colocou uma meia de cano alto, ficou muito irado ali, porque o tênis tem, ele também é preto e aí ele botou a meia de cano alto preto, ficou bem bacana. E aí ele colocou algumas peças ali no look dele, que, né, ficou na mesma paleta ali do Adidas, que foi a shoulder bag e a camisa dele com essa estampa aí, também rosa, pegando ali, né, pink, pegando ali quase a mesma tonalidade do Adidas. Cara, ficou muito maneiro, ficou um... E aí, né, ele tá com uma... não dá pra ver direito, mas me parece que essa bermuda, se ela não é de moletom, é um tecido bem parecido ou... é, acho que é moletim que fala... acho que é moletim, que é aquele moletom mais fininho. Enfim, cara, curti demais o look dele, ficou muito maneiro, ele colocou ali o óculos, bem irado, é aquele óculos que ele é fechado na lateral, sabe qual é? Eu até tenho um óculos desse, ele é redondo e aqui a lateral dele, ele é fechado. Cara, tu mandou bem demais, o teu look ficou muito irado. E aí, a dica que eu quero deixar pra você, que, de repente, tá vendo esse vídeo aqui porque você tá montando um look pra algum festival, é isso. De repente, você pega uma peça que seja marcante, uma peça chamativa, como foi o caso dele aqui com Adidas Street Ball. Você pega essa peça e aí você monta o look ali numa pegada pra complementar essa peça chamativa. Tanto é que, se você ver, ele não colocou nada que brigasse com o tênis. Então, o ponto focal ficou no tênis, embora a camisa dele tenha essa estampa pink, a camisa é preta. Então, assim, sabe, não ficou nada muito fora ali. Cara, curti demais, Xandão, mandou muito bem aí no look. O segundo look que eu quero mostrar aqui é o do Rafael. Eu peguei o look do Rafael porque é um look básico e um look que é bem característico de looks de festival de banda. Então, se você tá ali querendo montar um look, não tá com muito tempo, tá na correria, ou não quer ir tão chamativo, enfim, cara, embora ele esteja com uma camiseta neon. Mas, enfim, pra um festival de banda, uma camiseta neon passa desapercebido porque a galera, às vezes, vai bem chamativa. E aí, o que que ele... vamos ver o look dele aqui. Cara, ele colocou essa camiseta aí que é uma camiseta neon. Então, cara, o neon, eu nem sei, de repente pode ser que seja essa camiseta aqui, estilo a que eu tô. Rafael, diz aí nos comentários, essa minha aqui é da C&A, me diz se essa sua também é, porque como o reflexo da luz tá ali, eu não tô conseguindo ver se ela tem algum detalhe ali. E aí, ele colocou essa camiseta, né, e aí ele colocou uma calça, que é uma calça, me parece que é uma calça joggy, ela é um tom meio verde, um verde musgo bem fechado. E aí, um casaco, cara, isso aqui que ele fez é muito bom, ele colocou um casaco amarrado na cintura. Por que que eu tô dizendo que ele é muito bom? Isso aqui que ele fez é muito bom. Durante o dia, às vezes é muito calor, você anda, tá sol, às vezes não tem tapagem. E aí, é interessante, né, você não vai estar com casaco porque você vai passar calor ali. Mas, geralmente, nesses lugares, à noite, venta, e aí começa a fazer muito frio. E aí, você foi pensando no look por causa do dia, e aí, quando chega a noite, você passa perrengue, que você vai ficar com frio. Então, ele foi com esse casaco aí amarrado na cintura. Muito boa isso aí, porque, cara, bateu ali o frio, tira o casaco, bota ele, ó, tá tudo certo. Muito maneiro isso aí que ele fez. E aí, ele colocou esse tênis, é... eu não tô conseguindo identificar aqui qual é o tênis, mas aproximando aqui no zoom, me parece ser um Mizuno. Não sei se é, tá? Me diz aí nos comentários se você conseguiu ver qual é esse tênis aqui que ele tá, se você tem. Ou você, Rafael, me diz aí nos comentários qual é esse tênis. E aí, o cadastro do tênis ali é neon, então, né, ficou ali na mesma paleta ali da camiseta neon, ficou muito maneiro. Ele também tá com uma shoulder bag, cara, shoulder bag e pochete, só deram elas no Rock in Rio. Embora eu não tenha ido no Rock in Rio, né, eu moro aqui perto, então eu vi a galera pela rua, só dava pochete, shoulder bag, porque é muito prático. Às vezes a mochila, é... sei lá, a mochila esquenta, é ruim de levar, enfim. E aí a shoulder bag você consegue colocar ali as paradas que tu, né, carteira, identidade, é... enfim. Você consegue colocar as suas paradas ali, não precisa ser uma bolsa muito grande. E aí, pra fechar o look ali, ele tá com um óculos, né, que parece ser um óculos estilo raiban, raiban não, aqueles aviador, sabe? Tá parecendo ser essa pegada, bem maneiro. E aí ele tá com uma bandana preta amarrada no braço. Cara, ficou muito maneiro, curti muito o look aqui do Rafael. E aí, fica aí, fica essa dica do Rafael, cara. Você não tá com muito tempo, não tá com muita grana pra investir, cara, você pega uma camisa, vai com um casaco amarrado na... uma camiseta, né? Vai com um casaco amarrado na cintura. Cara, olha só, o look dele tá ao mesmo tempo que tá básico, tá muito maneiro e assim, tá a cara do Rock in Rio. Inclusive, eu encontrei o Rafael esses dias num evento aqui. Rafael, um abração aí, gostei de te conhecer lá ao vivo e tamo aí, galera. O dia que vocês me encontrarem aí pela rua, em evento, pode vir falar comigo. Troquei uma ideia com o Rafael por lá. E aí, próximo look, que esse eu deixei por último, porque, cara, o Davi, eu não sei se é Davi ou David, enfim, mandou muito bem. Foi o melhor look que eu vi, pelo menos que me marcaram, de looks pro Rock in Rio, o do Davi ou o David. Cara, esse look, cara, ele mandou muito bem. Bora lá comentar passo a passo aqui. E eu vou te dizer algumas coisas que ele fez aqui. E eu achei bem maneiro e assim, é estiloso, sabe? Não é todo mundo que usa dessa maneira. Que é, vamos lá, ele colocou uma camisa que ela tem, ela é estampada, né? Com fundo preto e as cores ali são cores fortes. Curti muito essa camisa que ele colocou de botão. E aí, ele não fechou toda. Tá me parecendo que ela tá com os dois ou três botões abertos. Cara, essa camisa combinou muito com a tatuagem dele. E aí, gente, eu já falei isso aqui no canal. Tatuagens são acessórios. Então, se você tem tatuagem, você já tem um acessório que fica ali, ó, na tua pele, direto com você. Então, você tem que pensar ali nas suas tatuagens na hora de você montar um look, beleza? E esse aqui dele combinou muito bem com as tatuagens dele ali no braço. E aí, ele tá com óculos, maneiríssimo, óculos estilo redondo. Eu tô pra gravar um vídeo aqui no canal sobre óculos masculinos. Deixa aqui na descrição do vídeo, se vocês querem. Eu ou tô pensando em fazer modelos de óculos pra estilos de rostos diferentes, tipo rosto quadrado, redondo. Ou eu tô querendo pegar sete modelos aí de óculos e falar sobre eles pra vocês. Me diz aqui nos comentários se vocês preferem óculos pra cada tipo de rosto. Ou que eu pegue, sei lá, uns cinco ou sete óculos aí que são tendência agora pra 2020, beleza? Me diz aí nos comentários. E aí, ele tá aqui com uma pochete, uma pochete atravessada. Cara, curto muito pochete atravessada. Eu também só consigo usar pochete atravessada. Ficou muito maneiro, uma pochete preta. Tá com os acessórios ali no braço, ele tá com relógio. Tá com, no outro braço, ele tá com, acho que umas duas ou três pulseiras. E aí, vamos lá. Ele tá aqui com uma calça jeans, que é uma calça jeans destroyed. E aí, o que ele usou aqui, que é uma parada que nem todo mundo usa dessa maneira, mas que fica bem estiloso, que é o seguinte. Ele tá com um tênis, que é um tênis de cano alto. E aí, ele dobrou a calça dele, mas ele não dobrou a ponto de ficar aparecendo um pedaço da perna. Ele dobrou, mas ele cobriu o tênis, o tênis de cano alto com a calça jeans. Galera, tênis de cano alto tem três formas que você pode usar. A primeira, você pode colocar a calça por dentro do tênis de cano alto. É uma maneira bem estilosa, bem diferente de usar, mas você pode usar dessa maneira. Outra forma é você dobrar e deixar aparecendo uma parte ali da sua perna. E aí, você vai ter que dobrar um pouco mais, porque o tênis é de cano alto, então ele é um pouco mais acima ali. Ou a outra forma é fazer como ele fez, que é você dobrar. No caso, ele dobrou, porque a calça tava comprida, mas se a sua calça não for comprida, você não precisa dobrar. E aí, você colocar a calça por cima do tênis. Ficou muito legal. A única coisa que tem que ficar esperto pra usar da maneira que ele usou aqui, é que a calça não pode ter uma boca muito larga, porque senão fica ruim. Então, tem que ser a calça que a barra dela, a boca da calça ali, seja bem justinha. Tá vendo? A dele é bem justinha. Embora ele poderia, de repente, ter dado só mais uma dobra ali, porque ficou um pouco embolada a calça ali. Mas, enfim, dá pra passar. Ficou maneiro. O look dele ficou estiloso pra caramba, cara. Davi, ou David, posso estar falando o seu nome errado aqui? Cara, tu mandou muito bem. Curti demais o seu look aí pro Rock in Rio, beleza? Galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido. Todo mês tem um vídeo aqui no canal sobre o look dos inscritos. Se você quiser que eu fale sobre o seu look aqui num próximo vídeo, não esquece de colocar a hashtag de Boa na Moda nas suas fotos lá no Instagram, que eu tô sempre de olho por lá, beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!